Vamos para a artimanha, gente. Partimanha. Trocar um. Trocar. O meu reset é só esse, gente. Não faço muita coisa, não. Faço só um. Só. O Crisogos 3 e a artimanha com arcana. Só. Caralho. Caralho, 83. O arcana sempre tem uns... Não sei, deve ter que vir qual jornal que eu tenho. Cor para corpo. Guardião. Fusão automático. Guardião de novo. Enfraquecimento. Granada, irmão. Pigá! Tá bem de boa, gente. o cara já estou o invasor foi nessa pegue ele na próxima e é assim que os possuídos se sentem acabei de entrar no jogo o cara está se achando o portão está pronto passe lá deixam o banco para invocar um primitivo seu aliado está invadindo o outro lado o 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 decaídos no horizonte decaídos no horizonte decaídos no horizonte o 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 inimigos a caminho da praia o o punhado de fogulhos o invasor de vocês foi derrotado trazendo ele de volta o 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 abraça a treva acaba com esses guardiões o 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